Será que a programação vai acabar com no-code e com low-code? Eu sou o Paulo Silveira e eu tô aqui com o Mário Souto, o Dev Soutinho. Pois é, Mário, sempre tem essa discussão, né? Nos canais famosos ali do Felipe Deschamps, o Akita, tem muita gente discutindo de inteligência artificial, de ferramentas que você não precisa escrever código e gera um código, e algumas pessoas ficam preocupadas e tremendo de medo, achando que a nossa profissão vai acabar, ou que talvez ela vá mudar radicalmente nos próximos cinco anos. E aí, eu tenho minha opinião, tá? Nesse episódio eu quero também que você me pergunte, porque eu tenho bastante opinião. Queria saber, como você tá enxergando as ferramentas, o que você já viu, o que tá acontecendo? Boa, eu acho que tem vários pontos pra gente abordar, né? Eu vejo bastante a questão do front-end, tanto que eu até já fiz lá no meu canal um vídeo do front-end vai acabar. A gente tá bom do clickbait aqui, aproveitando, se você gostou desse clickbait, tá incrível esse episódio, dê seu like, o subscribe, ativa o sininho aí do alerta, porque tá incrível o hipsters.tube, sempre provocativo, mas trazendo informação. Vai lá, Mário. Exatamente, aqui tem informação. E assim, né? Eu acho que pra você parar de ter medo dessas coisas, a primeira coisa que é importante é você estudar a história das coisas, né? Como que as coisas foram evoluindo. Então, a gente tinha, sei lá, o web... Vou pegar do lado do front-end, né? A web surgiu com tudo HTML, depois o CSS, as empresas botaram as coisas. Lá no vídeo que eu fiz, eu fui abordando mais a fundo, né? Mas hoje a gente tem web apps. E se a gente for olhar do ponto de vista de negócio, né? As empresas estão cada vez mais tentando contratar pessoas, elas não conseguem contratar. E você tem as features do produto, né? Então, toda empresa tem o seu produto principal, e a galera quer evoluir isso. E acontece que eu vejo muitas outras ferramentas internas, então, às vezes, você precisa ter algum app pra mostrar o dado de alguma coisa pra um gerente de alguma coisa. Ou alguma appzinha que concatena diversas fontes diferentes e tem um mapa que você consegue ver os pontos de estoque. Enfim, eu tô pegando cenários genéricos aqui, né? Mas muitos desses casos comuns, tem algumas empresas... Eu não vou chegar a entrar em nenhum nome aqui específico, a galera fica à vontade pra procurar depois. Mas que elas estão tentando pegar... Putz, como que eu faço que a pessoa que tá no time de marketing consiga fazer esse app que não é o produto principal da empresa, mas que vai resolver um problema que a galera tem ali. Eu acho que um caso bom é o caso do time de marketing, por exemplo, né? Tem empresas que fazem as landing pages tipo a Apple, que você abre lá e roda um celular e um negócio, e, meu Deus, deve custar muito dinheiro uma página daquela ali. Mas, às vezes, você só quer fazer uma página simples, uma landing page. Landing page, captação de lead e pegar a galera ali. E, talvez, automatizar alguma coisinha. Isso. Já tem empresas que tentam automatizar essa parte aqui. É uma ferramenta de no e low code? É. Por quê? Porque você não tá precisando escrever muito código pra customizar aquilo ali. Então, a parte do no e low code vem das próprias automações que os próprios times de dev fazem pra fazer as coisas. O que seria o CMS? Seria uma ferramenta de no e low code pra você fazer update no banco de dados. Se você instalar um WordPress e só usa também os menuzinhos e não escreve nenhum código, também é uma ferramenta. Exato. Então, acho que é isso que a gente tem que separar, né? O no e low code, ele vem com uma alternativa pra... É aquele lance de deixar a galera focar no que acaba sendo mais difícil, né? Porque eu acho muito complicado uma empresa deixar o core deles na mão de uma ferramenta de terceiros, assim, deixar, sei lá, o fluxo de... Cobrança de dinheiro. Isso, é. Claro que a gente tem a ferramenta de e-commerce e tal, que tem um pouco dessa pegada, sim. Mas o e-commerce é uma parada mais redondinha, tem a parte de gator de pagamento e tal. Mas vários outros tipos de empresas e tudo mais, a gente consegue ver cenários onde, putz, o core, a parte que lida com o principal do negócio ali, acaba tendo mais coisa interna e tá no controle do pessoal que trabalha. E mesmo em empresas que começam com no e low code, quando elas começam a ganhar um pouco mais de dinheiro, o pessoal começa a fazer a operação interna, evoluir e tudo mais. Porque tudo, uma hora, você precisa investir dinheiro, né? E o custo de conseguir contratar o time de desenvolvimento, conseguir estruturar a equipe do jeito que vai funcionar, você consegue testar a ideia e se a ideia funcionou, você vai e muda, né? Tanto que eu vejo cada vez mais a galera criando formulários nesses Google Forms da vida, aquele outro... Tem um que é bonitão, que eu esqueci o nome agora. Typeform. Obrigado aqui, produção. Tem aquele Typeform que ajuda muito. E acho que é sempre essa pegada, né? Você conseguir dar poder para alguém que não está conseguindo programar, fazer alguma coisa e fazer o time girar, as coisas acontecerem. E você, Paulo? Estou falando demais aqui. Como que é a sua visão da coisa? Eu tenho uma... Para mim, primeiro, está muito claro que a programação não vai acabar e seu emprego não vai sumir. Pelo menos no curto e médio prazo não tem chance nenhuma. A longo prazo, é tão misterioso que a tecnologia pode trazer. Sim. Mas o que eu enxergo? Tem muita gente que está assistindo aqui a gente e que está esperando que a gente fale lá de OutSystems, Bubble, essas super ferramentas americanas ou de fora que ganharam muito mercado. Acho que tem até umas de Portugal. Mas o que eu acho que vai ganhar muito mercado e que a gente está sempre acostumado é Zapier, If This Then That, ou pegar um Google Spreadsheets e fazer consumir uma API, mesmo quem não programa. Aí é óbvio que quando a gente fala de Excel, eu lembro que eu conversei com a Kita, quando a gente fala de Excel, aí é código, você abre uma macro ali e é código quando você faz uma fórmula. Mas tem aquele códigozinho que a pessoa da Ctrl-C e Ctrl-V a pessoa não é programadora, não tem a menor ideia, ela nem sabe que aquilo é programação. Então eu acho que cada vez mais essas ferramentas de altíssimo nível, se você for pensar, antes a gente estava perto do metal do computador, escrevendo o código em C. Depois a gente passou em Java e C Sharp, em cima de uma máquina virtual. Depois a gente passou em cima no JavaScript, que é em cima do Chrome e da V8, que está em cima do C. Depois a gente programa em cima de React, Angular, Spring, Rails, que está em cima da... Toda hora a gente vai ganhando camadas e camadas e tendo indireções. Perfeito. Que como bom devem ter, a gente sempre é importante entender com profundidade, mas é óbvio que se você só for bom ali na parte de cima, você pode trazer resultado. então com automações simples, com plugins do WordPress, com integrações com os Appier e ferramentas assim, vai ganhar muito espaço. Toda a sua ferramenta e todas as startups, empresas de no-code, low-code, vão trazer muito valor, especialmente porque a satélite é uma empresa, é o que não é core business, é o que não é o principal da empresa. E isso vai ganhar mais espaço, isso vai gerar mais demanda de emprego, isso vai ter vaga de emprego aparecendo para você. provavelmente vai, o que eu aposto, é que a quantidade dessas vagas aumenta muito nos próximos anos, mas muito mesmo. Isso quer dizer que vagas de Node, Java, C Sharp, Angular, e para trabalhar com MySQL, DevOps e Cloud, vai diminuir? De maneira alguma. Vai continuar subindo, só que agora a gente vai ter mais uma vertente. Assim como vagas para programar com C e kernel do Linux, e trabalhar com hardware, não só ainda existem, como continuam crescendo também. Então esse medo esotérico de que vai acabar, meu emprego vai sumir, etc. De programador, para longo, médio, e até um pouquinho, para curto, médio, e até um pouquinho do longo prazo, eu acho que não funciona. É óbvio que daqui a seis anos alguém pode vir aqui comentar e falar Paulo, você estava completamente errado. Mas eu acho que quem o pessoal vai comentar é o Paulo tinha razão, aumentou essas vagas, essas ferramentas cresceram, mas o que está de baixo e a programação é Ziz, como a gente costuma conhecer, continua muito bem, obrigado, e crescendo o mercado. E eu acho que um ponto legal de comentar também é as próprias empresas que estão fazendo código hoje, porque o código de hoje, por mais que surja alguma ferramenta apocalíptica que vai falar meu Deus, agora mudou tudo, vai existir um período de migração, vai ter que ter gente que manja das duas, vai precisar da manutenção. A gente tem muitas empresas mais antigas que rodam camadas, eu gosto dessas camadas, tem empresas hoje que você vê que tem um API em Java, que bate alguma coisa que está em outra tecnologia, que bate num mainframe que está rodando coisas que a gente tem, sei lá, de 40 anos atrás. Perfeito. E se for ver, nas imersões que a gente faz na Lura, que você participa bastante, a gente sempre tenta integrar, não é porque quando a gente está aprendendo front-end, o back-end a gente quer deixar o meio de canto para focar. Quando você está aprendendo data science, você quer deixar o front-end de canto para você focar. Essas integrações do back-end com front-end, com data science, com DevOps, etc., você vai ver que muito a gente usa ferramentas, inclusive você que me trouxe, CMS, WordPress, Airflow, o Trello, ou o Google Spreadsheet para pegar o dado, o Pipefy, todas essas ferramentas de workflow, de armazenamento de dados, de trabalhar com dados, de chamar uma API. Para quem não conhece o Zapier ou If This Then That, é muito importante conhecer para você ver que tem muita coisa lá que você fala, ah, quando chegar um e-mail, pega o anexo que tem esse subject, coloca no Dropbox, descompacta esse arquivo e faz upload para esse cloud aqui. Esse tipo de integração que você poderia estar programando e usando muito código em Java, em Node, em C Sharp, em Ruby, você pode usar uma ferramentinha que você puxa, amarra, flechinhas, escreve uma linhazinha com uma chave privada e está pronto. Eu acredito que esse tipo de integração vai crescer. Com certeza. O pessoal da PM3, que é uma escola irmã aqui da Lura de gestão de produtos digitais, o Marcel sempre, se ouve lá, ele sempre fala com muito orgulho, somos uma empresa no code, não sei até quando, mas ele faz tudo por integração de CMS, com sistemas de aprendizado, com Dropbox, com Cloud, com Zapier, faz uma amarração com resultados digitais e amarra tudo isso. Então, sistemas e empresas estão sendo criadas com essas ferramentas de no code e low code em volta disso. Então, as vagas para pessoas que sabem trabalhar com isso vai crescer, vai dar mais oportunidades e o nosso mercado de tecnologia, a comunidade toda, a Alura, o canal, vai tudo crescer. Por isso que eu acho muito legal. E tem um ponto que você trouxe agora, vai chegar uma hora que essas integrações vão ficar tão complexas que aí talvez a galera vai voltar a criar mais camadas de código para centralizar algumas coisas e endereçar. Então, é isso. As coisas são cíclicas também, né? São. Quando o macarrão fica muito feio aí desses abertos, alguém vai falar, não, precisa ser um sistema para isso aqui. Então, é natural e eu acho muito bem-vinda todas as ferramentas que ainda estão em disputa, está em ebulição, tem grandes players. Sim, sim. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Vou deixar aqui alguns vídeos para quem gosta mais dessa parte de automação e eu quero saber o que você já usou dessas ferramentas. Não precisa ser no code ou low code, deixa aqui no comentário o que você usa de Zapier, de integração, alguma coisa que parece uma gambiarra, de scrapping, para a gente entender como que a automação está caindo para você, independente de você trabalhar com código ou não. Valeu! e aí 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 e aí